Eu te afago nas lembranças, eu busco forças na esperança, que você chegue me pedindo pra voltar. Estamos de volta e vamos falar agora de um grande cantor que está passando por um momento bem difícil e delicado. Vamos saber detalhes sobre o que está acontecendo com o cantor César, da dupla César e Paulinho, que recentemente vem aparecendo em shows em cima de uma cadeira de rodas. Mas o que de fato aconteceu com o cantor? E com certeza muitos nem ficaram sabendo disso. Então fique aí e vamos saber juntos o que houve com esse grande artista, que merece todos os nossos aplausos. A notícia da condição de César logo se espalhou rapidamente pelas redes sociais. Fãs, amigos e artistas de renome se uniram em apoio a ele, enviando mensagens de carinho. Determinado a não abandonar seus compromissos e seus fãs, César encontrou uma solução criativa para sua situação. Ele decidiu se apresentar em cima de uma cadeira de rodas, mostrando ao mundo que sua paixão pela música e a sua fé era mais forte do que qualquer obstáculo físico. E assim, com a ajuda de sua família e equipe, César começou a adaptar seus shows. Os palcos foram ajustados para acomodar sua cadeira de rodas, permitindo que ele se movimentasse com facilidade enquanto cantava. Os fãs, que já o admiravam, agora se emocionavam ainda mais com sua coragem e maturidade. E para você que gosta e curtir a dupla César e Paulinho, já deixa aquele like. E comenta para a gente saber se você sabia dessa situação do cantor César. Mas vamos saber agora, pelo próprio César, o que aconteceu para ele estar nessa situação. O cantor se manifestou durante um show. Vocês estão vendo aí, eu estou um pouquinho debilitado. Estava proibido do médico e fazer show. A gente cancelou, eu acho que, três ou quatro shows até agora. E alguns shows o meu filho está indo fazer compromisso. Mas São Carlos é uma cidade que mora no coração do centro de Paulinho. É uma cidade que abraçou a nossa carreira também. Quero agradecer imensamente a toda a prefeitura de um modo geral. E vocês podem ver que eu só quero confirmar que eu fiz duas cirurgias seguidas agora. Fazem 15 dias aqui na coluna cervical. E estou um pouquinho meio afotado, mas Deus é mais. Como diz o outro, está na mão de Deus, está com tudo. Não é verdade? E assim, enquanto os fãs e amigos aguardam ansiosamente por sua reabilitação, César continua cantando com todo o seu coração e sua fé inabalável. A música de César e Paulinho continua a embalar alegria e muito romantismo. Características da dupla. Lembrando a todos que o amor e a música são capazes de nos elevar acima de qualquer adversidade. E não esqueçam de deixar a sua mensagem positiva a esse grande cantor. E vamos deixar aqui na tela final a história de uma cantora que fez muito sucesso no sertanejo. E hoje está esquecida. E desde já, muitíssimo obrigado a todos de verdade. Pelo carinho ao nosso canal. Te vejo já já em outros vídeos aqui do canal. É isso, valeu, até mais.